E atenção hein, foi assinado hoje à tarde a ordem de serviço da construção de 13 novas escolas. Jair Maci Andrade mostra pra gente aqui, vamos lá. Escolas com internet, equipamentos de informática, fardamento, calçados, livros, material de estudo e tecnologia de ponta aplicada à aprendizagem. Tudo isso faz parte do projeto de construção de 13 unidades de ensino em João Pessoa. São 3 escolas e 10 centros municipais de educação infantil. A exposição de todo esse material foi feita no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado. Não se trata apenas de uma simples demonstração. O prefeito da capital quer que as obras sejam iniciadas imediatamente. Serão investidos 60 milhões e 500 mil reais na construção das 13 unidades de educação. O dinheiro é da Prefeitura e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A solenidade de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Cícero Lucena, o vice Léo Bezerra, deputados estaduais e federais, vereadores, secretários, professores e estudantes. O diretor-presidente do Sistema Arapuã de Comunicação, João Gregório, também participou da solenidade. O teatro do Centro Cultural ficou lotado e teve até apresentação artística, feita por estudantes da rede municipal de ensino. O grupo de teatro Cairós fez uma apresentação interativa. Depois de assinar a ordem de serviço, o prefeito Cícero Lucena anunciou que as 13 unidades de educação serão concluídas ainda este ano. 5 mil alunos serão atendidos. São vários bairros, são, por exemplo, Escola em Gramami 1, no Gaiso e na Cidade Verde, Semeis, que eu chamo de creche, em Gramami, Paratibe, Cidade Verde, Mangabeira, Cidade Universitária, Vista Alegre, Cristo, Funcionário 4, Mangabeira 6, Bessa, Grotão. Ou seja, é mais uma assinatura dessa gestão de cuidar de toda a cidade de João Besson. E até quando o pessoal já vai estar entrando com todos esses benefícios? Nós, aquela que for ficando pronta, nós vamos entregando. Mas, com certeza, até o final do ano, todas elas serão entregas com fé em Deus. Neste ano? Neste ano. A gente vive um tempo novo na educação pública, nesse estado. Tanto no caso específico da rede municipal de João Pessoa, que faz todo esse aporte de investimento. Tanto kits para alunos, professores, equipamentos, tecnologia. A educação pública entrega anúncios de construção de novas escolas no município de João Pessoa. Isso sinaliza de que há investimento feito na educação pública para que a gente possa melhorar a qualidade. E, claro, fazer com que isso se reflita nos resultados educacionais. É importante que podermos aqui concretizar parcerias que foram feitas já há alguns anos. Nós conseguimos esse recurso junto ao FNDE, ainda no final do ano 2021. Um investimento em 12 novos empreendimentos escolares, onde nove creches e três escolas estão sendo atendidas nesse investimento. Uma parceria com a gestão do prefeito Cícero, que irá, de forma significativa, ajudar a melhorar ainda mais a qualidade da educação aqui na nossa capital. Um investimento de mais de 70 milhões de reais, que possibilitarão não só o investimento na primeira infância, com mais vagas disponíveis de creche para os alunos da rede pública municipal, como também o fortalecimento da educação fundamental com a construção dessas novas escolas. Esse trabalho que a gente tem realizado, orientado pelo nosso gestor, é justamente oportunizar todo esse equipamento tecnológico, sem esquecer do acompanhamento pedagógico, que a gente vem fazendo isso, acompanhando, com direcionamento. Hoje, para vocês terem ideia, a gente sabe qual é o menino que ainda não conseguiu ler, o menino que está lendo, quem é o professor que está acompanhando esse aluno. Então, todo isso a gente tem realizado. Então, assim, é sim um sonho que a gente está realizando, principalmente eu, que vim de rede pública, também sou fruto de rede pública, também sou professora de rede pública. Então, para mim, é uma coisa grandiosa, é um dia, como eu disse aqui no início da fala, de celebrar. E é verdade, olha, investimento em educação significa menos investimento em presídios, né? Quanto mais pessoas estiverem escolarizadas, mais emprego, teremos menos vagabundos na rua, né? Como eu não digo assaltante, né? Porque a nossa juventude tem que ser resgatada. Se não, já sabe o que acontece. Parabéns aí ao prefeito. O prefeito é simples, né? Eu acho que o legal em si é como ele se veste, né? Bem tranquilo, né? Sem aquela formalidade de um calor desse paletó e tal, ele é desse jeito aí. Eu admiro muito por ele. Eu admiro muito por ele. Eu admiro muito por ele. Eu admiro muito por ele.